Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês uma aula sobre como fazer o retarget do Mixamo para o Unreal 5, beleza? Então muita gente me pediu bastante pra trazer esse vídeo aqui, então a pedido de vocês eu vou trazer essa aula de uma forma mais completa e didática possível, né? Pra que vocês consigam entender e tirar todas as dúvidas de vocês, né? Mas se caso sobrar alguma dúvida ainda, é só deixar aqui pra mim na seção dos comentários, beleza? E também eu não quero enrolar muito aqui, eu quero ir direto ao ponto, né? Então basicamente o que a gente vai precisar aqui pra conseguir fazer esse retarget é usar um add-on do Blender chamado Mixamo Converter, que está aqui, ó. Esse é o add-on do Blender, a gente já usou bastante ele aqui no canal, né? Ele foi atualizado e removeram aqui alguns erros que tinha nas novas versões do Blender, então isso já é bom porque eles atualizaram aqui, ó, faz 4 meses atrás, né? Então eu vou trazer da forma mais atualizada esse add-on aqui e também a gente não vai precisar de plugin externo, nada pago, a gente vai fazer tudo de forma padrão aqui do Unreal Retarget aqui real, da nova versão do Unreal, né? Esse novo método de retarget, né? Que ele parece um pouquinho mais complicado, mas ele é bem tranquilo da gente fazer, certo? Então vamos começar aqui e a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar aqui no site do Mixamo, né? Então a gente vai fazer o download aqui desse modelo padrão, que é o Y-Bot, né? Então beleza, entrei aqui no site do Mixamo, vou fazer o download aqui em modo T-Pose, né? Que é com ele com os braços abertos aqui E também vou fazer o download de uma animação, pode ser a animação da capoeira, pra gente conseguir ver os movimentos ali, né? Mais complexos Então aqui está, ó, movimento de capoeira Só pra gente ter um exemplo de animação pra fazer o retarget, né? Beleza, temos aqui a animação, vou fazer o download também Com a pele, né? Com a skin dele Vou fazer o download E também vou fazer o download deste Add-On aqui Então vou vir em Code, vou vir em Download Zip Pronto, então temos aqui as animações e o Add-On Então vou abrir aqui o Blender, pra gente conseguir fazer a conversão, né? Bem de boa, bem tranquilo Eu estou utilizando a versão do Blender 3.2.2, que ela é bem atualizada aí também, né? Então vou vir aqui na guia Edit Vou vir nas Preferências Vou vir aqui em Install E vou instalar aqui O Add-On Mixamo Converter Master Então vou vir aqui em Install Aí ele vai aparecer essa janelinha aqui, eu vou ativar a caixinha E vou vir aqui nessas três barrinhas aqui embaixo E vou salvar as preferências Pra que quando eu abrir novamente, ele já vai estar salvo aqui no Blender Então eu vou apertar a tecla N, pra ele abrir o menu aqui do lado direito E já vai estar aqui, ó, a guia chamada Mixamo Então esse daqui é um menuzinho bem simples, né? E bem funcional também Bem prático, né? Porque ele transforma toda a hierarquia padrão aqui do Mixamo, né? Ele transforma na hierarquia padrão do Unreal 4, né? Só que essa versão do Unreal 4, eu vou conseguir fazer o retarget para a versão do Unreal 5, beleza? Então feito isso, temos aqui agora o Add-On, né? Instalado Então agora eu vou vir aqui nas opções avançadas, né? Advanced Options E aqui embaixo ele pede dois caminhos de pastas, né? Uma vai ser a entrada e a outra vai ser a saída Uma pra ele receber a animação e a outra pra ele mandar a animação já convertida Então eu vou minimizar aqui o Blender Vou minimizar aqui o Mixamo E aqui eu vou criar duas pastinhas, né? Que essa daqui eu vou chamar de entrada Que é onde a animação vai vir Pra ser convertida E eu vou criar uma nova pasta Que vai ser a saída Que é onde vai vir a animação já convertida Então agora eu vou arrastar aqui Essas... Tanto o modelo do bot que vai servir como base Pra receber as animações Quanto a animação da capoeira, né? Vou selecionar os dois aqui na pasta E vou arrastar aqui, ó Essas animações Para a pasta entrada Então arrastei aqui na pasta entrada Então agora eu vou voltar aqui pro Blender Aqui eu não vou mexer em nada A única coisa que eu vou mexer Vai ser aqui no caminho da entrada Então aqui eu vou selecionar a pasta entrada Aqui no Input E no Output vai ser a saída, né? Então eu vou selecionar aqui a pasta saída Beleza? Então pronto Então aqui também ele vai pedir o nome do osso hip O osso hip é o osso ali da Pelvis, né? Então eu vou precisar importar o modelo da Mixamo Só pra gente conseguir pegar o nome exato Então eu vou vir em File, Import, FBX Vou entrar aqui na pasta entrada Vou selecionar o Y-Bot, né? O modelo da malha aqui Do esqueleto aqui da Mixamo, né? Vou entrar aqui no selecionar o osso Entrar no modo de edição Em Wide Frame Vou selecionar o osso da Pelvis, né? Que é esse osso aqui E aqui no ossinho aqui, no ícone do ossinho Eu vou pegar aqui o nome exato do osso Que é o Mixamo Rig, dois pontos, Hips Então eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui Beleza? Posso sair aqui do modo de edição Voltar no modo sólido E beleza? Então temos aqui o nome do osso Mixamo Rig, dois pontos, Hips Aqui eu vou desativar essa caixinha Remove Namespace E marcar a caixinha de baixo Para além dele converter Toda a estrutura do Mixamo Ele também vai renomear para os nomes Exato dos ossos do Unreal, né? Padrão ali do manequim da Epic Então beleza, pessoal Feito isso tudo Agora eu vou converter Vou vir aqui em Bad Convert, né? E agora ele vai converter para mim Tanto esse modelo aqui Que é o modelo base Que vai receber as animações Quanto a animação de capoeira Que a gente também colocou Na pasta entrada Então aqui na pasta saída Ele já vai me gerar aqui O resultado, né? Já convertido Então temos aqui o modelo O modelo e animação da capoeira Então eu vou voltar aqui na pasta do Unreal No projeto do Unreal aqui Eu criei um third person, né? Padrão aqui, ó Com um personagem novo do Unreal E aqui na pasta content Vou vir com o botão direito Vou criar uma nova pasta Que eu vou chamar de Mixamo E vou importar O modelo convertido Aqui da saída Então primeiro eu vou Importar o YBot Que é só o modelo Então só a base Para que depois ele possa Receber as animações E aqui eu vou desativar A caixinha Import Animations Vou deixar padrão aqui, ó Create Materials Beleza Vou vir em Import Então tá aqui, ó Se eu entrar aqui no esqueleto dele Aqui você pode ver Que ele já gerou o padrão Exato aqui do Unreal, né? O modelo aqui de ossos A hierarquia de ossos Padrão do Unreal Então O bom desse Add-on aqui O Mixamo Converter É que ele já converte E já acrescenta para mim Esse osso root aqui Esse osso root é o osso principal aqui De toda a estrutura do personagem Porque ele é o osso base É o osso ali raiz Onde também você pode aplicar Outras animações mais avançadas Como o root motion Que aí ele Esse osso raiz vai seguir a cápsula E vai gerar um movimento mais fluido Na sua gameplay E também todos os ossos aqui, ó Da pélvis, da espinha Então a gente já tem a estrutura pronta Aqui do Unreal Para poder fazer o retarget Para o Unreal 4 Para o Unreal 5, né? Então beleza Feito isso Agora eu vou importar a animação A animação aqui, ó Capoeira Vou arrastar a animação Da capoeira para cá Aqui eu vou desativar Essa import mesh Essa caixinha aqui Da import mesh Porque eu não quero a malha E sim apenas a animação Vou usar o esqueleto Do Y-Bot E vou vir aqui em import Então Pronto pessoal Já fizemos aqui A primeira etapa Que é Converter o personagem Junto com a animação Para o molde aqui Para o padrão Do Unreal, né? Mas se você fizer aqui E já jogar direto Para o osso do Unreal Não vai funcionar Ele vai dar uma série de erros ali E o movimento vai ficar estranho Porque esse daqui A orientação dos ossos Do Mixama É diferente da orientação Dos ossos do Unreal Por isso que a gente vai fazer O retarget Para alinhar Os dois ossos, né? E a orientação deles Para que eles consigam Replicar o mesmo movimento Tanto no esqueleto do Mixama Quanto no esqueleto do Unreal E também no Metahilmos Caso você queira também fazer Esse método aqui Também funciona Com o Metahilmos Beleza? Então Agora Posso fechar aqui O Blender Que a gente já Não vai mais utilizar Só depois Caso você queira Novas animações Aí você vem aqui Usa esse padrão aqui Essas configurações E Converte aqui embaixo Então posso fechar Então agora Segundo passo aqui Pessoal É a gente criar A estrutura do Rig E depois A estrutura Da conversão Do retarget Então eu vou vir aqui Primeiramente E criar o Rig Então eu vou vir com o botão direito Vou vir em Animation E vou vir em IK Rig Aqui eu vou selecionar O nosso modelo Que é o YBot E aqui eu vou dar o nome De YBot Underline IK Rig Então beleza Então eu vou abrir aqui O IK Rig E aqui vocês podem ver Que essa é a janela Onde você vai Configurar o teu personagem Para que depois ele possa receber O retarget Então é necessário Passar por essa tela aqui E a gente vai usar Como base O padrão já existente Feito aqui pela Unreal Pela Epic Que é o padrão dos manequins Então a gente vai usar aqui Ele já tem os dois exemplos De Rig Tanto do novo manequim Aqui do Unreal Que é o E5 Que é o Manny E a Queen Ou também O padrão normal do E4 Então aqui ele já contém Os dois personagens Aqui na pasta Characters Tanto aqui o modelo antigo Do E4 Então está aqui O Rig dele Esse daqui É o Rig padrão Do modelo do Unreal 4 Ele já vem aqui Uma série de ossos Já configurados Então a gente vai fazer Isso aqui também No nosso modelo do Mixama E também temos O modelo Do E5 Que é esse daqui Beleza? Então a gente vai usar Como base O padrão aqui Do E4 Porque a estrutura Que a gente fez No nosso esqueleto Está na mesma estrutura Padrão do E4 Certo? Então aqui eu não vou Usar mais esse exemplo Eu vou mostrar para vocês Como que cria do zero Então eu vou arrastar aqui Esse modelo Para o outro monitor Para que eu consiga ver melhor E passar para vocês As configurações exatas Então aqui eu vou mudar A minha câmera Para o lado esquerdo Então agora Vamos começar A configurar aqui O personagem Então a primeira coisa Que a gente vai ter que fazer É entrar aqui na guia IK Retargeting Que é aqui Que a gente vai colocar Todos os nomes dos ossos Para a gente fazer o retargeting E aqui A primeira coisa Que ele pede É colocar um osso root Que vai ser a base Ali do retargeting Que no caso aqui É o osso da pelvis Então eu vou selecionar aqui O osso da pelvis Vou vir com o botão direito E vou vir em set retarget root Então pronto Então agora aqui Ele mudou o nome Agora está como pelvis Aqui, certo? Então beleza Primeiro passo aqui Já foi configurado Então agora O segundo passo É a gente criar aqui Essas cadeias aqui De ossos, né? Indicando que cada nome do osso Vai ser responsável Por um grupo de ossos Que ele vai ser Redirecionado depois Para um outro Manequim Que contém a mesma estrutura A mesma hierarquia também Então eu vou começar aqui Com o osso da espinha Então primeiramente Eu vou selecionar O osso da espinha 1 E o osso da espinha 3 Então eu vou começar aqui Spine 01 Com o shift selecionado Eu vou selecionar aqui O spine 03 Então ele vai selecionar Todo Todos esses três ossos aqui Da espinha 1 Até a espinha 3 Spine 01 Spine 02 E Spine 03 E aqui eu vou vir Com o botão direito Sobre eles E vou vir em New retargeted chain From selected bones Aí ele vai exibir Essa telinha aqui Vou dar um ok E pronto Então ele já gerou Para mim Aqui do lado direito Aqui no IK retargeting O osso que ele vai começar O start bone Que é o spine 01 E o osso que ele vai terminar Que é o spine 03 E aqui ele vai pedir um nome Aqui eu vou dar um nome Como spine Beleza Então o primeiro osso Aqui já foi feito Então agora o próximo osso Vai ser o osso do braço Então aqui eu vou adiantar Um pouco pessoal Só que eu vou começar Com o upper arm L E vai ter o hand L Então aqui eu vou selecionar O upper arm L E até o hand L Vou vir com o botão direito Vou vir em New retargeted chain Ok E aqui eu vou chamar Como Left arm Agora eu vou selecionar Aqui o osso Do dedinho Da mão esquerda Que é o pink Então eu vou selecionar Aqui ó Pink 01 Até o pink 03 Seleciona aqui Vem com o botão direito New retargeted chain Ele vai exibir aqui O nome dos ossos Pink 01 L Que é o esquerdo O left E até o pink 03 Vou dar um ok Aqui eu vou dar O nome de Left pink Aqui eu vou listar Todos os ossos Da mão dele Então agora O próximo vai ser Esse ring aqui Então ring 01 Até o ring 03 1, 2 e 3 Vem com o botão direito New retargeted chain E aqui eu vou chamar De left ring Agora vamos pro thumb Que é o dedão Vou vir com o thumb 01 Até o thumb 03 Vem com o botão direito New retargeted Ok E aqui eu vou dar o nome De left thumb Agora vamos pro dedo do meio Que é o middle Middle 01 Até o middle 03 Vem com o botão direito Ok E aqui eu vou dar O nome de Left middle E por último Eu vou selecionar O dedo indicador Que é o index Cadê o index Aqui ó 01 até o 03 Vem com o botão direito New retargeted Ok E aqui eu vou dar O nome de Left index Então pronto pessoal Feito aqui O braço esquerdo Junto com os ossos O braço e a mão Junto com os ossos Dos dedos Então agora Vamos fazer Esse mesmo procedimento Que a gente fez aqui Só que agora Do lado direito Então aqui eu vou selecionar O upper arm R Então eu vou selecionar Aqui ó Upper arm R E até o Hand R Que é a mão direita Vou vir com o botão direito New retargeted Ok E aqui eu vou dar o nome De right arm De right arm Mesmo que a gente fez aqui No left arm A gente vai fazer agora Do lado oposto Que é right arm Aqui eu vou subir um pouco Pra gente ver melhor Então agora Vamos repetir o mesmo procedimento Aqui ó Pink 01 R Até o pink 03 R Vem com o botão direito New retargeted Ok Aqui eu vou dar o nome De right pink O próximo é ring Então o ring Tá aqui ó New retargeted Ok Beleza Próximo é o thumb Então o thumb Tá aqui 01 até o 03 Aqui Right thumb O próximo é o middle Então o middle Tá aqui pessoal Então A gente vai repetir o mesmo processo Middle E por último O index Então O index Tá aqui Key Right index Beleza O próximo vai ser A parte dos pés Que é esse aqui ó Tag R Até o Ball R Vou selecionar aqui Essas quatro Esses quatro dos ossos aqui Tag Underline R Que é o lado direito Até o Ball R Vem com o botão direito New retargeted Ok E aqui eu vou chamar de Right leg Vamos repetir com o lado esquerdo Então Tag L Até o Ball L E aqui vai ser o Left leg O próximo Vamos selecionar aqui O neck Que é a nuca Neck 01 Até o head Que é a cabeça Seleciona esses dois ossos aqui Botão direito New retargeted Ok E aqui eu vou chamar de Head O próximo É o osso root Então eu vou selecionar aqui O osso root Vem com o botão direito New retargeted Root 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 Porque começa no root E termina no root É um osso só E aqui Eu vou Colocar em letra maiúscula Root O próximo aqui Vai ser a clavícula Esquerdo Então Clavicle Underline L Vem com o botão direito Ok E aqui eu vou chamar como Left clavicle Vamos repetir o mesmo processo Com o lado direito Clavicle R Vem com o botão direito E aqui eu vou chamar como Right clavicle E pronto pessoal Terminamos aqui Essa daqui seria A cadeia principal Dos ossos necessários Para a gente conseguir Fazer um bom retargeted Aqui Certo? Então Vai ser isso daqui É pouco Bem tranquilo Bem de boa Para a gente fazer Então eu já poderia Parar por aqui E já fazer lá O retargeted Que já ia funcionar Mas eu não quero ainda Eu quero fazer de uma forma Completa aqui com vocês Que é também Colocando os ossos IK nas mãos aqui Do personagem E também nos pés Porque quando ele for Movimentar essa mão Todo o restante da cadeia Do braço dele Siga junto Para ele ter um movimento Mais fluido ali Do personagem Para não ficar uma coisa Muito limitada Certo? Então vamos adicionar aqui Os ossos IK Tanto nas mãos Quanto nos pés Então para a gente fazer isso Eu vou vir aqui Nos ossos Que eu quero aplicar O IK Que no caso Vai ser a mão Direita e esquerda E o pé Direito e esquerdo Então eu vou vir aqui No range L Na mão esquerda Vou vir com o botão direito E vou selecionar aqui A opção New IK Go Vou selecionar isso aqui E aqui eu vou selecionar Vou trocar aqui Para Full Body IK Que é o corpo inteiro O IK de corpo inteiro Vou vir em OK Então pronto Ele já criou aqui Para mim Um novo IK Um IK de corpo inteiro Porém O osso aqui Ainda está faltando Então a gente vai corrigir Isso também A gente vai acrescentar Mas antes Vamos continuar aqui E acrescentar o restante Aqui dos IKs Na mão aqui direita Hand R Vou vir com o botão direito New IK Go E também nos pés Que é o Fult L New IK Go E o Fult R New IK Go Então você já viu Que ele criou Os quadradinhos amarelos Aqui Cada um dos ossos Que vai receber o IK Que vai aplicar O movimento de IK De corpo inteiro Então agora Vamos definir Esse osso perdido Que ele pede aqui Missing Root Bone E para isso Eu vou vir aqui No osso root Que no caso É o osso da pelvis Vou selecionar aqui O osso da pelvis Vou vir com o botão direito E vou vir aqui Em Set Root Bone On Selected Solver Pronto Então é isso Agora Todos os ossos aqui Que estão Na hierarquia De onde vai Entrar o osso Do IK Todos os ossos Restante aqui Que estão na mesma hierarquia Estão agora Em branco aqui Está vendo Estão aqui destacados Porque são os ossos Que vão ser Movimentados Junto com esse osso Da IK Esse osso Onde está na mão Então aqui Todo o osso Da espinha dele Pelvis Espinha 1, 2 e 3 Clavícula Braço Antebraço E a mão Esquerda e direita Vão ser movimentados O mesmo equivale Para os pés Toda a parte Da coxa Aqui Do pé Também vai ser tudo Movimentado Então beleza Feito isso Então agora Vamos atribuir Esse movimento De IK Para os ossos Que foram destacados Porque até então Se eu for movimentar Ele não vai acontecer nada Porque não foi recebido Não foi aplicado A informação Desse Full Body IK Para esses ossos Aqui que estão destacados Então para a gente fazer isso Basta a gente selecionar Os ossos Que vão ser Afetados Também por esse IK Então vou selecionar Aqui da pelvis Até a espinha Vou vir com o botão direito E vou vir aqui Em Add Settings To Selected Bones Vou adicionar As configurações Para os ossos Selecionados Então vou selecionar Aqui e pronto Então agora Ele já criou Uma outra configuração Em verdinho Aqui embaixo Dos ossos Que está dizendo Onde está dizendo Que as configurações Do IK Full Body De corpo inteiro Foi aplicado Para esses ossos Aqui Vai ser afetado Essa mesma configuração Então agora Vamos terminar aqui De selecionar As áreas que eu quero Que sejam afetadas Então aqui Eu vou selecionar Todos os ossos Tirando esse Upper Arm L Eu não quero Que ele seja afetado Por essas configurações Então vou vir aqui E selecionar O Clavicle Com Ctrl marcado Eu vou selecionar O Lower Arm Só esses dois aqui E vou vir com o botão direito Add Settings To Selected Bones Então pronto Não vou fazer isso No osso da mão Porque ele já está recebendo Ali o osso IK A configuração do IK Então eu só vou aplicar Essa configuração Verdinho aqui Embaixo aqui Do Clavicle Da clavícula E do antebraço Aqui Do Lower Arm Beleza? Vou repetir Esse mesmo processo Com o osso Do lado direito Então eu vou selecionar O osso da clavícula E o antebraço Clavicle E o Lower Arm Botão direito Add Settings To Selected Bones Então beleza pessoal Agora E aqui embaixo Eu vou descer aqui tudo E aqui a gente vai selecionar O osso TIG E o CAUF Tanto do lado esquerdo Quanto do lado direito E aqui eu vou vir Com o botão direito Add Settings To Selected Bones Então pronto Então mais uma parte Aqui concluída As configurações Agora que eu for aplicar Em cada um deles Já vai ser aplicado No osso específico Então Feito isso pessoal Já colocamos aqui As configurações Do Full Body IK Colocamos aqui Esse IK Aqui nas mãos E nos pés Do personagem E aplicamos aqui As configurações Para os ossos Que vão receber A influência Desse IK No corpo dele Nessas áreas Aqui Desses ossos Certo Então agora Para a gente finalizar Aqui já está Concluído Porém a gente falta Configurar algumas Limitações Em cada um dos ossos Para ver Até onde ele vai Quando ele vai Fazer o movimento De rotação De posição Então agora pessoal Vamos fazer aqui A última configuração Do nosso IK Então a gente vai começar Vindo aqui No Hand Go Vamos selecionar Todos os ossos Todos esses quadradinhos Que a gente criou Para os IK E vamos aplicar Algumas configurações Para ele Então eu vou descer Aqui esse menu E aqui eu vou selecionar Primeiro Esse Hand L Go E aqui nas configurações Aqui embaixo Do lado direito Você percebe Que tem aqui Essas duas caixinhas O Expose Position E o Expose Rotation Então eu vou marcar Aqui essas duas caixinhas E vou repetir Esse mesmo processo Também Com o restante Dos IK Então eu vou selecionar O osso da mão O IK Da mão direito Direito Aqui eu vou marcar A caixinha Vou fazer o mesmo processo Com o Fult Então eu vou selecionar Aqui esse quadradinho Amarelo E vou ativar As caixinhas Expose Position E o Expose Rotation E vou repetir Com o último aqui Também Tudo igual Certo? Aplica nesse aqui Nesse Esse osso O Hand E o Hand L Go Beleza Feito isso Posso salvar Então agora Vamos ir em cada uma Dessas configurações Aqui verdinho Cada uma delas Tem as suas limitações Aqui do lado Direito Ela tem as suas próprias Configurações De limitações Do eixo X Y Z Então agora Eu só vou vir aqui Nos ossos Que estão em verdinho Vou dar um clique Aqui primeiramente Nessa Pelvis Settings As configurações Do osso da Pelvis Como ela vai se comportar Perante aqui O movimento IK Vou selecionar Esse verdinho aqui Que é a configuração Da Pelvis E aqui eu vou vir Em Rotation Stiffness E aqui eu vou colocar Como 1 Aqui agora Vamos ir Para a configuração Da Spine 01 No Rotation Stiffness Vou colocar um valor De 0.7 Aqui na Spine 02 Aqui eu vou colocar O Rotation Stiffness Como 0.8 E na Spine 03 Vou colocar aqui O Rotation Stiffness Como 0.95 Agora aqui Na Clavícula Na Clavicle L Aqui no Clavicle L Eu vou colocar O Rotation Stiffness Como 1 E aqui no Lower Arm Eu vou colocar aqui A configuração Dos ângulos Aqui né Eu vou ativar A caixinha dos ângulos Não vou colocar Aqui nenhuma informação No Rotation Stiffness Não vou alterar Vou deixar tudo como 0 Aqui no Lower Arm Que é o antebraço E aqui Nos ângulos Eu vou colocar Menos 90 Aqui no eixo Z Certo? Então agora Vamos descer aqui E vamos selecionar O Clavicle R Aqui eu vou colocar O Rotation Stiffness Como 1 E aqui No Lower Arm R Eu vou colocar aqui Eu vou ativar os ângulos E vou colocar 90 no eixo Z O outro Era menos 90 E esse daqui É 90 Agora descendo aqui Um pouco mais Eu vou selecionar O osso Tig L Aqui eu vou colocar 90 no eixo X No Calf L Eu vou colocar Vou ativar aqui os ângulos E vou colocar menos 90 E vou repetir o mesmo processo Do lado direito Que é o Tig R Vou ativar aqui Eu vou colocar 90 E por último O Calf R Eu vou ativar os ângulos E colocar menos 90 Beleza? Então pronto pessoal Já foi criado aqui O IK Rig As configurações de IK E por último Vamos só aplicar Essas configurações Que a gente fez aqui Do IK Full Body Nos ossos da mão Então eu vou subir aqui Esse menu IK Retarget E aqui temos Do lado aqui O IK Go Aqui no caso São os IKs Que a gente vai criando Que são esses quadradinhos Amarelo E aqui basta a gente Selecionar O osso Que vai receber Esse IK Que no caso É o osso aqui Da Right Arm Que é o da mão Então eu vou selecionar O Right Arm Vou selecionar aqui O Hand R Go E o Left Arm Como o Hand L Go E aqui também Por último Temos o Right Leg Aqui eu vou selecionar O Fult R Go E o Left Leg Que é a perna esquerda Eu vou selecionar O Fult L Go Certo? Então Pronto pessoal Agora sim Vamos dar um Save E se eu vier aqui No osso Do personagem Selecionar aqui Esse quadradinho amarelo E for puxar Ó Tá vendo? Beleza Então Foi criado aqui O osso IK Aqui para a perna Então é isso Mais uma parte aqui Concluída Foi concluída com sucesso O personagem Já está fazendo aqui Os movimentos Naturais Das partes Dos braços E das pernas Então agora Eu vou vir aqui No botão Reset Posso salvar aqui E posso fechar Beleza Então agora Vou voltar aqui Para a pasta Do Mixamo Vou vir com o botão direito Vou vir na guia Animation E vou criar um IK Retargeter Vou selecionar O YBot IK Rig Que é o nosso Rig que a gente criou Então aqui eu vou selecionar como YBot Underline Retargeter Vou mudar para cá E pronto Então criamos aqui O YBot Retargeter Vou puxar para cá Esse manequim aqui Do Unreal Posso fechar também Então esse daqui É a guia É a tela aqui É a janela Do nosso Retargeter Onde faz ali realmente O processo de Retargeter Então aqui Ele pede Ele sempre vai ter aqui O Source Que é o O padrão ali Do RIG Que vai aplicar o Retargeter E o de baixo aqui É o Target É o Alve Onde ele vai receber o Retargeter Então aqui eu vou selecionar Aqui você pode escolher Ou o IK Manekin Que é o padrão Do E5 Ou o E4 Manekin Os dois vão funcionar Mas como o RIG É a nova versão Do Unreal Unreal 5 Então a gente vai selecionar O IK Manekin Então beleza Assim que a gente chama O IK Manekin Para cá Que é esse personagem novo Você vê que as mãos Estão erradas E algumas outras Configurações também Então eu vou mudar aqui Novamente Para a tela do lado esquerdo Que aqui a gente vai fazer Alguns ajustes No mapeamento Aqui do esqueleto Então a gente vai começar Vindo aqui No root Tudo que já tem aqui Padrão No osso Do E5 Também vai ser aplicado No osso Do Mixamo Porém algumas partes Aqui alguns ossos Que contêm No osso do E5 Não tem aqui No osso do Mixamo Então a gente vai precisar Remover Alguns caras aqui Como por exemplo Esse Left Lower Arm Aqui Twist Esse Metacarpal Aqui Tudo isso aqui A gente vai remover Então eu vou começar A vida no Left Lower Arm Twist Eu vou vir aqui Selecionar como known Para ele não receber Para ele não aplicar O retarget nesses ossos Aqui selecionados Vou colocar known Aqui em todos os ossos Que não contém Na hierarquia Do Mixamo Então aqui O Left Index Tem O Metacarpal Não tem Então eu vou tirar Isso aqui Todos esses Metacarpal Aqui Tudo isso aqui Eu vou tirar Então Metacarpal Aqui None É none Tudo none Aqui Left Upper Arm Twist Esses twists Aqui também pode Colocar como none Esse daqui Também É Twist None Twist None Metacarpal None Aqui também Metacarpal Metacarpal Também E Esse aqui também Right Upper Arm Deixa como known Aqui também Como known Esse Scalf Twist Aqui também Pode deixar como known Tudo que tem twist Pode tirar São ossos adicionais Ali do personagem Que não contém Na hierarquia É padrão Do mixamo Quando a gente Converte Então Deixa como known Para ele não Afetar Essas áreas Aqui Para ele não Colocar o mesmo nome O mesmo osso No osso Que não deveria Aqui Está vendo Aqui O left clavicle No caso aqui Não tem nada a ver Com o osso Da perna Então ele acabou Entendendo Que é isso E aplicou aqui Mas não é Vai Se deixar Aqui Vai vir O retarget De forma errada Twist Aqui Tira esse twist Aqui Twist E todo o restante Aqui Esse foot root Left root Left foot IK Tudo isso aqui Deixa como known Tira tudo isso aqui Deixa known Todo esse handgun Left hand IK Todos os osso Que não contém No mixamo Deixa aqui Como known Certo? Então tudo isso aqui Vai ficar como known None None Esse aqui vai ter None Esse também vai ter Twist Deixa como known Esses metacarpal Também E pronto Então Beleza Vou salvar aqui E aqui você viu Que mesmo assim A mão ainda está estranha Então como que faz Para a gente ajeitar isso aqui Vou vir aqui Em edit pose E aqui você percebe Que a posição Do personagem Do mixamo Está diferente Do personagem Do real 5 Então um está Numa pose Que é o T pose Posição com os braços abertos E a outra está Na posição A No A pose Que é a posição Com os braços Levemente abaixados Aqui Então para a gente Corrigir isso Eu vou vir aqui Em edit pose E aqui também Nas configurações Eu vou diminuir Um pouco o tamanho Desses ossos Aqui Em bone Draw Size Vou colocar como 1 Certo E aqui como eu já entrei No modo de pose Edição de pose Aqui eu vou selecionar O osso Que eu quero Alterar E vou Só rotacionar Aqui melhor Aqui eu vou colocar O grau de rotação Aqui como 5 Em 5 graus Ele vai rotacionar Aqui eu vou só Posicionar aqui Deixar o máximo O mais semelhante Possível Do personagem Do Mixamo E aqui eu vou editar Aqui a pose dele Vou deixar uma pose Mais reta Certo Então pronto Ajustado aqui A posição dos braços Eu não vou ajustar aqui A posição dos dedos Pois isso levaria Aqui algum tempo Mas aí no caso Tem que deixar Os ossos dos dedos Retos aqui Para se encaixar O máximo possível Com os ossos Aqui dos dedos Do Mixamo Estão todos retos aqui Estão aqui Estão um pouco Inclinados Rotacionados Mas então Então editada Aqui a pose Eu vou Voltar aqui ao modo normal Apertar em edit pose Novamente Selecionar o edit pose E pronto pessoal Então agora Eu vou selecionar aqui Uma animação No asset browser Que é a nossa animação capoeira E pronto Então Pronto pessoal Feito aqui o retarget Ainda não foi Exportado a animação Apenas está aqui no modo preview Para que a gente possa ajustar Aqui os detalhes E tal Então aqui você já pode ver Os detalhes que ficaram Da mão do personagem Os dedos Estão Mais semelhantes Possíveis Porque eu não cheguei A editar os dedos Mas Os dedos aqui Já estão Você já pode ver Que estão um pouco ali Fora aqui do lugar Mas aí vocês tem que Posicionar ali De uma forma mais certa Eu não posicionei Mas Aí no personagem de vocês É só posicionar os dedos Que aí os dedos Vão tentar ser o mais parecidos Possíveis Então pronto Feito isso Agora para exportar a animação Eu vou vir aqui no Asset browser Vou selecionar a animação Que eu quero E vou vir aqui No export selected animations E aqui Na pasta Content Vou vir em ok E pronto Já foi gerada aqui Uma animação Capoeira Retarget E pronto pessoal É isso Foi feito aqui O retarget Completamente do zero Sem a necessidade De usar algum plugin Aqui do mercado Do Unreal E tal A única coisa que a gente Utilizou Foi a própria Mixamo Claro Para a gente poder Ter um modelo diferente Desse daqui Do Unreal E também o Add-on Do Blender Que ele é gratuito Que é o Mixamo Converter Muito bom Muito útil também E muito prático Para a gente transferir Para a gente converter Uma estrutura de ossos Padrão do Mixamo Para uma estrutura de ossos Do padrão do Unreal Beleza? Então ele foi Essencial Na hora que a gente Fazer o retarget Então espero que vocês Tenham gostado Aqui da aula de hoje Se foi útil para vocês Eu peço que deixe o like Aqui para mostrar O teu apoio Para apoiar aqui o vídeo E fazer ele se tornar Relevante para outras pessoas Para que elas possam Aprender também Como fazer esse Sistema de retarget Sem utilizar nada De uma forma bem tranquila E bem de boa Aqui da gente fazer Tantos retargets Que a gente quiser Para o modelo aqui Do manequim Do Unreal E também Caso vocês queiram Utilizar o Metahumans Também é possível E aí se vocês quiserem Eu posso trazer um outro vídeo Sobre o Metahumans Mas o processo é o mesmo Então o que você fizer Aqui no osso Do Mixamo Esse processo aqui De I.K.Rig Que é o mais complicado E o mais demorado Por isso que A aula ficou bem extensa Aqui Mas o mesmo processo Que a gente fez aqui É o mesmo processo Que você vai fazer No osso Do esqueleto Do Metahumans Isso se você quiser Fazer direto Do Mixamo Para o Metahumans Se você não quiser Se você quiser Usar o personagem Padrão aqui Do Unreal 5 É muito mais tranquilo Aí se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Sobre isso também Beleza pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se foi útil para vocês Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do vídeo Qualquer dúvida Sugestão Ou feedback É só deixar aqui para mim Na seção dos comentários Beleza? Então no mais é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Então fui!